A Universidade de Osófone de Humanidades e Tecnologias, na pessoa do seu matrítico, reitor e do seu administrador, é eterno meus agradecimentos pelo honroso equipo que entenderam ao longo da minha vida profissional, empresarial, associativa e no exercício da minha cidadania, pois foram elas também a razão de ser desta definição. Foi uma proposta feita pela direcção da ECATI, da Escola de Comunicação, Arquitetura, Ars e Tecnologias da Informação, que pretendia reconhecer o percurso de uma vida e uma obra que neste caso coincide com o pensamento espraiado em inúmeros textos pelo professor agora e o doutor Conte Curado, sendo, desde o meu ponto de vista, um ato simbólico do encontro entre a academia e a sociedade civil, num momento em que tanto se fala justamente da produção teórica e das suas implicações na prática. Aplausos 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 Aplausos